E a Fiocruz e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, capacitam equipes para diagnosticar o novo coronavírus. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta, ele traz os detalhes pra gente. Tiago, bom dia. Oi Renata, bom dia. Hoje é o encerramento de uma capacitação técnica aqui na Fiocruz para prevenção, vigilância e assistência aos casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. O Brasil capacitou nove países por meio dessas reuniões que trataram sobre as formas de diagnóstico. Participaram do encontro representantes da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, do Panamá, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Paraguai e do Peru. O treinamento realizado a pedido da Organização Pan-Americana da Saúde teve a duração de dois dias. O Ministério da Saúde divulgou os dados atualizados sobre o acompanhamento de possíveis infecções no Brasil. Atualmente, o país investiga nove casos de suspeição de infecção pelo coronavírus. Até agora, foram descartados 24 casos. Todas as informações são avaliadas por representantes do governo federal e autoridades de saúde dos estados e municípios. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto